Uma roupa gostosa de usar precisa de três coisas, limpeza, perfume e maciez. E para conseguir esse resultado você precisava de dois produtos, um sabão em pó e um amaciante. Agora surge um produto que acaba com essa história. É o novo Minerva 3, o único que limpa, perfuma e amacia ao mesmo tempo pelo preço de um sabão em pó. Isso é uma revolução. Novo Minerva 3, o sabão em pó completo.